Peraí, não, grava de novo. Companheiros e companheiras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai apresentar, né, a gente tá falando muito de Aero Studios, já teve Hot Toys, a gente vai mostrar uma linha que nunca trouxemos pra vocês aqui, chamada Kotobukiya. Olha que bonito, Kotobukiya. É uma linha japonesa, tá? E é uma empresa japonesa, na verdade, não é uma linha japonesa, é uma empresa japonesa. E essa linha deles, elas fazem com personagens de quadrinhos sensualizada. Então essa aqui é a Canário Negro, né, e ela é bem sensualizada. É uma figura em PVC, vocês já vão ver a figura, e é bem legal. Então eu faço, eu coleciono essa linha também e vou mostrar uma delas pra vocês. Vou tentar trazer toda, toda, tudo que eu tenho de Kotobukiya, pra, de Bijoucho. O nome dessa linha é Bijoucho, tá? Vou trazer pra vocês também. Então, é um review rápido, é uma figura simples. Vamos tirar o monstro da jaula. Tá saindo da jaula o monstro! Então, antes de tirar, deixa eu só mostrar pra vocês como vem, ó. Aqui vem a figura. Tá? Aqui atrás tem umas fotos reais da figura. Aqui mostra a próxima dessa linha, que é uma figura que eu não tenho, mas eu quero, que é a Ravena. Tá? E aqui atrás tem um monte de nome que não dá pra entender nada, que tá tudo em japonês, em japonês, em japonês, em japonês. Vamos lá. A figura, ó, é um blister simples que vem a figura. Tá vendo? E aqui, ó, é desses blisters que a gente... Tem um durex aqui, ó. Deixa eu tirar desse lado aqui. Tem um durex aqui. Dá uma levantadinha nele. Dá uma levantadinha no outro. E já... Foi. É assim que vem a figura. Tá? E agora eu vou tirar do blister e vou mostrar pra vocês ela. Então aqui, ó, figura em PVC. Tá? Primeiro vamos começar pela base. A base a gente percebe que é uma onda sônica, porque ela é a canário negra e ela faz gritos de canários negros. Ela grita igual canário negro. Então é uma base translúcida. Ela fica presa aqui embaixo, ó, por um... Como que é o nome disso aqui? Não é prego, não. É parafuso. Isso é um parafuso. Ela fica presa por um parafuso. E vamos agora a canário negro. A bota muito bem esculpida. Tá? Muito bonita essa bota dela. E aqui, ó, vamos ao detalhe interessante. A meia arrastão, ó... Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? É de verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Mulheres que têm meia arrastão sabem disso. Homens também que usam sabem disso. É... Desfia que chama, eu acho, né? Desfia. Então ela desfia. Tem que tomar cuidado pra não desfiar a meia arrastão da canário negra. Aqui o... O nome disso é body. Tô sabendo muito, hein? Tô sabendo muito. Isso aqui é um body. Tá? E aí, esse especial aqui é uma figura bem sensualizada, né? Ó. Os peitos avantajados. Mão pra cima pra mostrar bem o corpo. Olha de lado. É esculpido aqui essa jaqueta. É tudo em PVC, tá? Parte de trás de novo aqui. Olha o cabelo. Também totalmente esculpido em PVC. Cabelo vem até aqui, ó. Tudo em PVC. Não tem muito. É uma peça única. Não tem o que tirar. Não tem o que colocar. Olha o rosto dela. Então, a gente percebe que essa linha são personagens, né? É... Da DC, da Marvel. Com o rosto meio japonês. Então, tem os olhinhos puxados. Então, tem os olhinhos puxados. São figuras da Marvel e da DC que estão meio numa pegada anime. Sabe anime? Eles estão nessa pegada anime. São bem bonitinhas de colecionar. Algumas são raras. Você encontra aí algumas até a mil reais. Mas a base de preço, até no Mercado Livre, é de 300 reais. Vou colocar essa figura aqui pra vocês darem uma olhada. Vou dar uma virada, né? Essa aqui é a Canário Negro. Bijoucho. Ia falar da Iron Studios. Da Kotobukiya. Pra quem gosta dessas figuras, assim, um pouco mais sensualizadas. É uma boa coleção pra se fazer. Beleza? Então, é isso dessa peça. Até o próximo review. Valeu!